A visita do primeiro-ministro Li Keqiang, ela um tanto que coincide com desdobramentos novos nas relações bilaterais entre o Brasil e a China, que apontam para um novo tipo de cooperação entre os dois países, com muito mais foco, por exemplo, em investimentos, em aumento da capacidade produtiva, com aporte chinês em matéria de tecnologia para diferentes áreas. Eu me refiro especialmente à infraestrutura porque está em curso o entendimento para a construção de uma ferrovia transoceânica que cruzará a ferrovia norte-sul e que muito contribuirá para a redução dos custos de produção, sobretudo de transportes, para um número de produtos, especialmente grãos e eventualmente proteína animal para o Brasil, do Brasil, não só para a China, como para o resto do mundo. É um projeto ambicioso, mas ao mesmo tempo realista e que pode dar muitos frutos, pode trazer benefícios para os dois parceiros. Esse modelo cuja qualidade é discutível, ele está sendo revisto, ele está sendo transformado no sentido de que mais projetos de investimento sejam acordados e que eles possam trazer benefícios recíprocos. Ganha o Brasil por ter melhores condições de transporte e escoamento dos seus produtos e ganham os chineses também no barateamento dos custos. De modo que, ao invés de ficar dependendo do preço de commodities, você já pode almejar primeiro o beneficiamento desses recursos naturais e depois o seu escoamento mais fluido com a construção dessas ferrovias e de outras obras de infraestrutura. Nós já somos parceiros dentro do BRICS, junto com a Rússia, a Índia e a África do Sul. É verdade que somos um pouco ainda intimidados pela tirania da distância, mas, de novo, com essas obras, com esses projetos novos, podem ser muito reduzidas essa geografia. E explorando um novo, como eu disse no começo, um novo tipo de complementariedade. Obrigado.